Olá gente, tudo bem? Começando um vídeo de X2Gamer e hoje eu estou com vocês um início de uma nova série de corridinha para quem quiser, Diddy Kong Racing, jogo produzido pela Hardware em 97 para o Nintendo 64, certo? O jogo aqui para mim está em português, deixa eu só pôr aqui em português mesmo, tá, está em português, pode voltar aqui, tá gente, então a gente pode começar aqui, a gente pode escolher aí o Diddy Kong, o Banjo, o Conker, eu esqueci o nome dos outros, mas como eu sou um, eu vou escolher o Diddy, eu gosto mais, não mexa no hub park ou no controle durante o jogo, tá, é o que ele diz aí, aventura ou modo pistas, eu vou usar o modo aventura, que é tipo um modo história, vamos usar o vago, vamos colocar as iniciais Diddy, H, J, vamos dar um ok, vamos começar. Fica acontecendo isso um pouco longa né gente Então esse elefante voador do tapete, que eu já não me lembro o nome Vai falar aí com o Diddy, vamos aí falar, vamos ver o que ele vai falar Como pode ver, esse jogo tem totalmente uma dinâmica totalmente diferente do, de, olá Eu sou o gênio dessa ilha Eu serei uma grande ajuda pra você Boa sorte Então como eu disse, esse jogo aqui, ele é totalmente diferente do Mario Kart, a gente vai subir aqui, bem rumo aqui mesmo, tá, vamos pegar essa Vamos entrar aqui no, parte 1 né E aqui a gente tem um balão, quando a gente tem um balão, a gente só pode usar, abrir Ascent Lake, a gente vai levar pra primeira corrida Os power ups também Vamos aqui, então aqui no ar eu pego as banal, eu corro Se não me leva os vermelhos, são de ataque E o uso de azul, são de ataque Aqui eu dou drift bem melhor Aqui tem os power ups, você pode usar eles Se não me leva, eu vou usar o Z Isso Vamos pegar aqui Vamos aqui já pra primeira volta, gente Então o jogo em si, ele é louco Vamos pegar aqui um azul Um azul ele te dá poderes pra você acelerar a sua Tipo aqui, a sua velocidade Existe outro tipo também, que são os bodes verdes Coincita-se aí com o Ah, também não, esse aqui também é de poder Cuidado aí com o Dinosauro Ai, meu céu, o Dinosauro me fez eu perder tempo Vamos aqui Vamos pra última volta Pro final lap A gente não vai acabar o vídeo por aqui, tá, gente Só pra avisar, né, porque às vezes Ou vocês podem ver, se perceberam que ali eu usei Tipo alguma coisa pra me favorecer Não precisei E vamos aí, passar a primeira pista aí primeiro Legal, né Vamos passar aí E toda vez vai passar essa animação aí Ele vai me dar um balão Mais um balão Ai, tosse Vai me dar um balão Esse balão, o que ele vai fazer? Ele vai possibilitar que eu possa ir pra segunda fase Então o número de balões Que nem aquele número de Tipo que nem o Super Mario 64 Diz a fase que eu vou poder entrar Então a gente vai ir pra segunda fase Face dele não tem uma contagem Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado Aqui tem os balões verdes Eu não lembro o que esse balão verde faz Ah, tá, ele joga coisas dentro da pista Eles não atacam Não é tipo de ataque São coisas mais de pista Pra você pôr na pista Tipo Power-ups Tipo como Bananas Essas coisas aí que tem no Mario Kart Vamos usar aqui Por uma gota de tinta Vamos continuar aqui Ai ai gente Muito que eu estou com tosse Vamos lá Vamos passar aí já Então a primeira volta Vamos usar um foguetinho Vamos usar aí o Se Se Não é drift que chama É É tipo Tipo esse speed Negócio Negócio de dar speed Vamos passar aqui direto Vamos cair aqui E topar cuidado Pra não perder muita posição Vamos lá Pôr mais uma gota aí E vamos para a última volta Pra gente Encerrar aí com chave de ouro Eu pretendo passar Ou de três Ou dependendo Que vocês preferirem Eu estou gravando esse vídeo Por causa que o do Zelda Eu tive uns probleminhas com ele Então eu vou acabar postando Ou só na segunda Porque amanhã Possivelmente no domingo Esse vídeo Deve sair no próprio sábado Eu não vou estar postando vídeo nenhum Como normalmente quase não faço Só quando eu estou na minha casa E amanhã eu estarei saindo De casa Então aí não vai dar pra postar amanhã Nossa quase que eu peguei Mas vamos ir pra sempre primeiro A gente vai ganhar o nosso Terceiro balão Ah eu cansei né Aí ganhei o terceiro balão Vamos para a terceira fase Que é possivelmente Aonde Aqui Pra Jungle Fells Vamos aí Vamos ver se tem essa aí O passo de primeira Bom eu estou em último Você pode ver que é complicado Passar isso aqui Tudo aí de quando você está atrás Tem esses roxos Esses roxos eu ainda não tinha visto Porque eu não havia jogado Nesse momento aí ainda Ah de Negócio de proteção Tem sexto Vamos aqui Vamos aqui Pegar um Vamos aqui Terceiro Vamos aqui Para nosso Última Última Parte da corrida Vamos ver se a gente consegue pegar E ir pelo menos no segundo lugar Aí Vamos ver se a gente consegue pegar E ir pelo menos no segundo lugar E ir pelo menos no segundo lugar E ir pelo menos no segundo lugar E a gente não vai ganhar A estrela A gente vai chegar O grid de chegada A gente vai ter que retornar Para o hall Ou recomeçar Vamos recomeçar A gente passa É complicado Essas pistas Até porque As que eu joguei Eu já tenho mais facilidade Tá gente O cachorro começou a latir Do nada Não sei o que aconteceu Vamos reiniciar A partir daqui Já que eu errei Fritamente Já começando O fail logo no começo O Conkerz Passa a nossa frente aí Não é para vocês Que o Conkerz Apareceu por primeira vez Nesse jogo aqui Tá Ele não apareceu Em Conkerz Bird for Day Certo Vamos pegar aí O balãozinho De proteção Que vai ser bastante útil Nesse primeiro momento Vamos tentar pegar A boca Aqui Vamos continuar Aqui Certo Lap 2 Vamos lá Negazui Vamos pegar a proteção Aqui E os Kuchiruare Vamos tirar aqui Vamos pegar aqui O A boquinha aqui Os Kuchiruare Aqui Você pode ver Que eu abri uma certa Distância Mas Aqui também não é legal Você abrir tanta distância Assim Que Qualquer erro Pode ser fatal Tá Mas Tem problema Não A gente Aqui A coisa Para os Bits Vai ficar Bem fácil Vamos lá Aqui Passando aí Primeiro Meu Morrit Furbigado Quase Vamos aí Ganhamos então aí Mas Vamos Morrit Vou dar uma pausada Espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo E até a próxima Fui E até a próxima